10 dicas para sua picanha ficar perfeita, mas antes já curte o vídeo e me siga para não perder nenhuma. Receita do pai A primeira dica é, escolha uma peça de picanha de procedência e com uma bela camada, de gordura. A próxima dica é, faça cortes uniformes de aproximadamente um dedo, e meio de largura, usem uma faca boa pois a minha estava horrível. A terceira dica é, seque os bifes antes de grelhar. Isso fará com que os bifes fiquem com uma crosta linda e um sabor sem igual. Dica 4 Tempere com sal e pimenta do reino A dica número 5 é pra você não esquecer de temperar os dois lados em cabeção. A próxima dica é, aqueça a frigideira no fogo alto até ela soltar bastante fumaça. Por favor, não coloque os bifes na frigideira fria. Dica 7 Não fiuro, corte seu bife antes de grelhar. Senão ele vai soltar tanta água que ele vai afogar e ficar horrível. A dica de número 8 é muito importante para você não deixar seu. Bife passar do ponto Observe se já começou a soltar um líquido em cima e já está na hora de virar. A próxima dica é só fazer o mesmo e quando começar a soltar água. Novamente já pode tirar e ir para a próxima dica. Que é deixar seu bife descansando por um minuto até soltar todo. Esse líquido que ia sujar todo o seu prato e não é isso que queremos né? A dica 10 é a mais esperada, mas antes de saber já deixa seu like. Salva aí vídeo e compartilha com seus amigos que acham que sabem fazer uma picanha grelhada perfeita. Na verdade a última dica é comer e se deliciar com esse corte tão saboroso e suculento. Obrigado e até a próxima!